olha dá uma olhada para vocês verem como é que já está escuro aí eu fui inventar o sacapulir aqui, parei, estava já praticamente na boca da noite estava mexendo com o outro serviço aqui, com os trens aqui olha o torno aí, também está parado, não mexi mais olha o castelo aí, o castelo, o carrinho superior aí, o carrinho principal o que acontece, estava fazendo aqui um sacapulir para poder remover o volante do motor branco, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço esse sacapulir isso aqui eu fiz meio improvisado, aí aqui eu vou pegar a vozinha no torno para fazer meio icônica aqui, para ficar bem centrado que lá não tem buraco lá, daí eu coloco aqui, aí puxo e já aproveito aqui para poder sacar o volante, deixa eu mostrar para vocês aqui aí eu vou usar o plasma para cortar isso aqui, só que o compressor está sem ar, não vale a tempo é o frecidão e buraco, aí o corte já fica no jeito certinho aqui para poder encaixar aqui, olha a peça que eu fiz deixa eu pegar aqui para mostrar logo, que é só um vídeo rápido para mostrar que eu estava fazendo isso aqui do motor branco não deu tempo, acho que nem outro serviço olha o spot de ferro aí, deixa eu pegar essa rosca aqui, eu vou tornear aqui para ficar coniquezado, que agora não tem um torno, o que acontece aqui aí isso aqui vai ser assim, olha, eita, esqueci, tem que apanhar de assim, porque a gente esquece, vou olhar por fora do celular aí não fica, senão a gente não vê aí, isso aqui vai ser assim, saca a polícia, que vai servir para vários tipos de motor aí eu estou fazendo é porque agora estou adquirir esse motor branco aí, que o pessoal falou que é muito bom o que acontece aqui agora, olha aí, é uma ideia aqui meio improvisada que eu fiz para poder estar adiantando o projetinho do nosso motorzinho branco aí eu animei de arrumar ele porque o pessoal falou que é um motor excelente, o motor, eu não conheço que eu nunca vi trabalhando nem conheço o motor em si que eu nunca tinha visto nem da internet, que eu não tinha pesquisado, que eu nem sabia que esse motor existia ó, aí ó, aqui é um broca de um quarto, né, sete milímetros, vamos dizer, né aí eu rasgo aqui com o plasma, ó, corto aqui com o plasma corto aqui também, aí eu encaixo assim aí eu vou ter a opção de regular, já tem aqui, ó eu vou mostrar ali no volante agora, só para me fechar o vídeo para vocês para mostrar para vocês aqui, porque não deu tempo de acabar, ó aqui a chapa ficou maior do que eu drobei na morsona grande aqui, ó a chapa dura, é meia dura essa chapa, se não é morsinha aqui, não é bom ficar batendo ela não que pode amassar a morsa tudo aí, né aí drobei na morsona bruta aqui, o que acontece? deixa eu levar ali no motorzinho branco ali para vocês verem como é que como é que se saca polirrefe cachorro de bola eu vou mostrar como é que é que eu saco, eu não bato no magnético do motor não pode bater, você arrebenta tudo ó, o motorzinho branco está jogado aqui não deu tempo de mexer nele, deixa eu pôr essa folha de planta para cá que ela está bem no rumo aqui ó, é o seguinte, já está escurecendo aqui, ó como é que é eu vou mostrar para vocês aqui a situação que já estava isso aqui, ó mesa toda amassada ali, tá vendo, ó bobina toda arranhada lá de trás, ó lá, ó vai que eu tirar o mors direito, vai que eu remover o volante, ó tudo marca de marretada aqui porque os boca de porco mexer não tinha saca polia deixa eu mostrar aqui agora, ó, aí eu coloco essa chapinha aqui ó, encaixa assim aí eu enfio o saca polia aqui, aí eu saco eu consigo sacar, né, aqui tem os motores que tem uma rosca aqui tem uma rosca aqui, você coloca, coloca os parafusos e saca utilizando aqui o eixo, sem ficar batendo para não amassar ó, como é que está isso aqui aí destravei a biela dele aqui, ficou beleza vou arrumar aí o... eu tenho que desmontar essa parte, ó desmontar aqui, ó para poder limpar bem limpadinho, escovar ele, né e dependendo do que for, a gente podia até jogar uma tinta nele, né que essa cor provavelmente é original, né ele é vermelho, isso aqui nunca foi pintado, é vermelho mesmo então, aí você coloca uma chapa do lado de cá, ó tipo assim, ó e outra do lado de cá olha o jeito que vai ser aí você roda lá a porca com a chave ela vai puxar assim o volante para fora aqui, ó se tiver muito apertado, você vai puxar devagarzinho qualquer coisa dá uma batidinha aqui na ponta do saca polia bem uma batidinha de leva aqui mas nem precisa bater, viu ó, ele aqui destravou aqui destravou com uma beleza, ó eu coloquei um pouco de óleo diesel, ó que biela reforçada a bucha aqui não está estragada aí nós temos o torno aí agora o nosso torno aí, né olha o ferrojo que está lá dentro, ó o que que acontece? aí nós vamos arrumar esse motorzinho deixa ele fleta, eu faço a moto com ele eu falei pra vocês, olha a situação que tem deixa eu mostrar o restante das peças dele aqui para nós fechar o vídeo aqui depois eu vou vou mostrar esse motor aí vou mostrando ele meio resumido aí para não ficar prolongando demais os vídeos vou mostrar meio resumido aqui agora ó, está aqui, ó abri a porta aqui agora aqui não está minhas coisas o gerador, o geradorzão aí, ó as grados do trator desculado aí, ó os tetos da cabine umas lâmpadas aqui para não ir para o gerador a bobina do motor aqui, ó motor branco o que que acontece, ó mais motor antigo que nós temos aqui olha o outro motorzão francês aí, ó a gasolina, isso aí olha o tanque dele que está aqui, ó o tanque é lataria de refrigeração a situação que está isso aí vocês estão vendo a situação que está, né, ó que eu já mostrei aí, né deixa eu mostrar as peças aqui, ó o volante, a venturinha aí do motor branco, né é, eu esqueci de mostrar aquele dia a camisa para vocês vou mostrar aqui agora olha o pistão aí não mexi mais que não deu tempo olha que sepa de pistão aí tirei as paetas aqui dele é, vocês acreditam que a paeta deixa eu pegar aqui para mostrar, tá de noite eu vou mostrar aqui que não deu tempo ó, a paeta também tem um problema aqui mas aí eu vou ver o que que eu faço a paeta é de menos ela até faz uma paeta dessa essa paeta aqui está furada essa aqui, ó ó olha o buraquinho aqui deixa eu põe ela aqui em pé para mostrar para vocês verem aqui ó, a volume de trás com o farolete para vocês verem como é que é as coisas entrou água dentro e ficou uma lata de água olha lá o buraco, ó tá vendo o buraquinho aí? ó olha o buraquinho aí, ó olha lá, dá para ver ali, né tá vendo o buraquinho na segunda paeta aí, ó então o que acontece? ó, está bem oxidado de ferrugem é, esse buraco com certeza vai escapar vai dificultar para o motor pegar, né por isso que a gente tem que fazer revisão quando você pega um motor desses antigos qualquer motor aí que tiver parado olha lá o buraquinho, dá para ver daqui, ó deixa eu mostrar direito aqui que a gente está mostrando os problemas que tem no motor olha lá o buraco, ó aí isso aí vai dificultar o motor pegar, né porque olha lá na janela ali, ó tá vendo lá o buraco? bem no cantinho ali, ó então isso é de menos, né? coloca um rebete de cobra aí iguala bem engoladinho dá uma igualada dá uma lixada dá uma limada aí já dá para funcionar o motor, né? depois a gente vê o que faz isso aí mas acho que fica beleza que diz que não acha peça não esse motor não acha peça para comprar nem pesquisar na internet para ver ainda mas diz que não acha não e ó aqui não é por isso que não pode ligar o motor olha a sujeira que está isso aqui de areia não que entra o caburador, ó dá uma olhada olha a situação olha isso aqui tem que limpar, né? que não que vai o caburador de fusca aí, ó que na realidade esse motor é equipado com caburador de fusca original, o povo fala olha lá, o celular não foca nem morrendo tá vendo? ó o pistão tá carcasseado aí o pistão tá beleza os anéis tá beleza só destravar os anéis é arrumar essa parte que tá carcasseado aí que eu não vou montar carcasseado desse jeito aí carcasseando desse jeito aí que vai ficar batendo, né? deixa eu mostrar aqui agora a camisa do motor para vocês verem como é que isso aqui tá filé ó vocês tá vendo? aí só tem essa sujeirinha olha lá a casa de besouro que eu falei aqui eu esqueci de mostrar ó como é que tá essa camisa desse motor não compensa arrumar é 800 cilindrado esse motor aqui porque desconta é o espaçamento entre o pistão na parte de cima do cabeçote lá até quando o pistão tá totalmente embaixo é o tanto de ml que cabe aí, ó então tá beleza a camisa vocês tá vendo aí, ó e aí o que acontece? deixa eu fechar o vídeo que depois nós mostro mais mais evoluído aí porque não adianta ficar em semana aqui porque não adianta não deu tempo de fazer o sacapulir para remover o volante para desmontar o cárter dele, né? eu tenho que escovar isso aqui tudo comprar uma escova de aço, ó um motor de arranque de F1000, ó ó, o que que acontece? isso aqui tá pra consertar aí, ó ele pôcou olha lá o que aconteceu moeu, ó o cara relou um fio no outro lá e ficou dado partida direto estourou aí, ó tá vendo aí, ó é o que que acontece? aqui esse aqui é o pé dele isso aqui é a polia da saída de força dele aí, então depois eu mostro mais adiantado para vocês aí porque logo esse motorzinho vai fumegar nós vamos escovar ele bem escovado vou limpar bem limpado já que eu abri vou fazer um serviço bem feito que independente que for, né? vai fazer uma motona bem bruta com ele aí eu coloco um campo de quatro marchas aí ou um campo CVT vamos ver o que nós vai fazer com esse trem falou que é o que nós vamos lá